Música Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é quarta-feira dia 22 de maio Hoje a igreja celebra a memória de Santa Rita de Cássia Uma grande história, uma grande santa que ela lá do céu interceda por nós Também nós queremos ouvir do evangelho Jesus dizendo Quem não é contra nós é a nosso favor Veja, todos aqueles que fazem o bem, concorrem para o bem, promovem o bem, o amor, a paz, a justiça Mesmo que não seja cristão, está na mesma linha de proteger a humanidade, de cuidar da humanidade Hoje vamos rezar então por todas as pessoas que fazem o bem Principalmente aquelas que se inspiram em nosso senhor Jesus Cristo Que ele seja o grande modelo de nossas ações, de nosso coração Para isso vamos pedir a proteção carinhosa de Nossa Senhora do Rocio Fazendo juntos nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós, cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo Para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus